Hackei esse negócio, vamos tentar pegar lá aquele 30% Porque a gente vai ter controle de um inimigo por um turno E aí provavelmente a gente vai revelar onde é que estão os mechs, onde é que estão outras coisas Bora tentar, se der errado, isso aqui vai acontecer, né? Pega pé, naaa, merda, ok Então todos os inimigos vão ter um bônus de defesa e bônus de mobilidade Ah, infelizmente isso não era o que eu queria, mas é a vida, né? Ok, 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 ok Volta, volta, volta E White Wolf Ué, pra mim só tinha... Ah, meu Deus, o jogo me enganou White Wolf, vem pra cá e fica de Overwatch com aquele cara Se bem que ele vai ter bônus de mobilidade, né? Ah, você ainda tem um movimento? Isso é legal Fica de Overwatch aí, Natália No caso, Seminova, tem que chamar de Seminova e não de Natália E até hoje eu não mudei o apelido dela pra Seminova e não Angel Eu acho, né? Ok, tá, você fugiu, vai pegar um Overwatch Pega na testa, não, droga, tudo bem Mais algum Overwatch? Só um De tanto Overwatch, erra, por favor Não deixa ele cair, ótimo Tá Tá na hora da gente começar a avançar, né? Loucamente Seminova? Vem pra cá Vamos ver se a gente revela um novo inimigo Alguns... outro grupo de inimigos, não? Vamos ao Combat Protocol Scanning Protocol, na verdade Ou na verdade É... Vem pra cá Tá, se não tiver revelado nenhum inimigo, beleza A gente vai usar no próximo turno É... Gordinho, você consegue ver o cara? Não Você consegue descer, né? Pra esse andar Pra cá Você não tem granada, infelizmente Sepol também não consegue Fazer nada de útil aqui White Wolf Joga uma granada lá Mais ou menos, né? Mais ou menos 43% Não é uma coisa que eu quero É... Tá Bigode vem pra cá Cadê o... White Wolf também Vai descer e jogar uma granada, eu acho Novos inimigos? Ai, que delícia Pelo menos foi o primeiro movimento do bigode E eu espero que esses caras cheguem mais perto Porque aí eu posso jogar uma granadona aqui dentro Que pegue todos os três, por favor Pega, né? Uai, ai, ai, ai Eles têm escudo também? Ó as ideias, gente Esses três aqui eu não consigo pegar, né? Não, mas esses três eu consigo Portanto Por favor, bigode E tenta destruir a cobertura do... Do Shield Bearer também, por favor Cara, sacanagem A habilidade dele ativa mesmo Quem não está por perto Legal É, perderam o escudo Todo mundo White Wolf Agora você pode acertar alguém Com alguma chance Útil de tiro, né? Você pode até colocar uma Killzone Aqui, eu acho que a Killzone Para você seria mais legal Porque aí todo mundo Basicamente todos esses quatro Vão cair nessa Killzone Turbo Tenta pegar Você 70% Como ele está aberto Beleza Como ele está flanqueado É um crítico possível Julio, você vai ficar para cá Gordinho Eu acho que dá para você descer Ah, fala sério, velho Ele ainda está O meu fala sério é porque Está vendo? O bug de câmera De câmera Eu não consigo Visualizar direitinho ali Mas eu posso vir aqui E tentar atirar Faça isso Se bem que é Ele tinha só 3 de vida Turbo Deve ter curado ele Esqueci Esqueci que ele tinha só 3 de vida Sepol Vem para cá Na verdade Vem para cá E aí vai Revela um inimigo aqui Quer ver? Porque eu quero dar a volta E usar o Skulljack Nesse Advent Ah, que delícia Ok Quem mais que tem? Tem o White Wolf E o Gordinho Só os dois? Beleza White Wolf Fica na Killzone Gordinho Provavelmente vai usar o Hunker Down Ou então Recuar Recuar eu acho que seria melhor Aqui com o Gordinho Na verdade O Hunker Down aqui É interessante Porque a gente vai ter Mais bônus Do que a cobertura completa E Você White Wolf Use essa Magia sua aqui Magia negra Eu acho que vai pegar Todo mundo Não Ou pega Ou pega o Advent Officer Ou pega aquele carinha ali no canto Ainda assim Aquele carinha ali no canto É Consegue pegar o Tilt-Better também Peraí Ele é o Tilt-Better né Não Vamos pegar vocês dois Ok Então se alguém se mover Nesse 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 espaço Ahm Why? Não gostei disso Nossa Ainda bem que errou O Advent Officer O Advent Officer Deveria ter marcado Primeiro né Ah Fala sério Ok Marcou o Douglas E Fala sério Que não ativa Nossa 6 de dano Não perde o bigode não Não mata o bigode não Tá Pega ele Pega ele Pega ele Eu sei que não vai matar Mas pelo menos vai Boa Nossa Ainda deixou ele queimando 5 de dano 5 de vida que o cara tem Esse é bigode? Você vai ter que sobreviver Ah que ótimo Ele usou o escudo Tá A gente vai ter que matar Esse cara aqui primeiro Já que o escudo dele É o que tá Né Defendendo todo mundo Mas pelo menos A gente não perdeu ninguém Angel Ninguém tá te vendo Isso é muito bom Tem que ver que você pode vir aqui E flanquear esse cara Facinho Facinho Ou até daqui mesmo Vem pra cá Seminova Cara 8 turnos A gente vai ter que dar Uma ruxada Muito louca Pra poder Ganhar essa missão Ah bigode Você tem outra 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 granada? Não Você tem essa granada aqui Né Será que ela cancela O efeito do Do escudo? Se cancelasse Seria legal Né Onde que eu preciso jogar ela Lá dentro Então eu acho que daqui Consegue É Daqui com certeza consegue Então o bigode Vem aqui Recua um pouquinho Pelo menos Vai ficar um pouco mais Protegido Vem A Aqui Ok Ok Eu se não me engano Essa flashbang grenade Vai dar 2 de dano Além É claro De isso Além é claro De desorientar eles E eu não sei Se o escudo Cai Não O escudo não cai Tá Julio vai ficar Exatamente Isso É Paul Você pode Deixa eu ver Esse skull jack Aqui Ah ok Então eu tenho que usar Null Nesse inimigo mesmo E a gente vai ficar aqui No lugar bacana 70% de acertar Esse esquema Deixa eu ver A chance Tá A chance é 70% Se der errado Deu errado Vai lá Cé Paul Tô contando com você Que você consiga Capturar esse Advent Ah que ótimo Aqui não tem janela Pega 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 Cé Paul Não sei se isso foi Uma coisa boa Uau Ah Conseguimos Beleza Nossa Olha o score Do Cé Paul 15 Eu não sabia Que isso aqui Era Ligado No Na tecnologia Claro que a gente Vai tentar pegar Isso aqui Pelo menos É 9% E conseguir um pouquinho De intel Vamos hackear Chega lá Não vai chegar É claro que não Então Quem tem que ficar Com os skull jack São os especialistas Com bastante Pontos de hackeamento E esse Advent officer morreu Ahá Morreu Uau Que isso Gente Ai 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 Que delícia Galera Ok Achamos o codex Puts Velho Puts Velho Esse inimigo É muito foda Ele Aff Velho Não sabia Que ia ser Tá Você consegue 735 No shield Better Tem 45 No codex O problema Do codex Galera É que Toda vez Que a gente Dá dano Nele Ele vai Se multiplicar Tá Eu precisava Ter uma Granada Aqui Agora Putz A situação Ficou preta Agora Do nada Se eu tivesse Esperado Para lançar Essa flashbank Lançaria Agora E esse codex Já é O vias Ai Ai 34 13 27 Não Não vai rolar Esses tiros De sniper Tão baixos A gente vai ter que Arriscar um tiro De sniper Desse Ou então Cadê a seminova Seminova Você tem sua granada Ah Uma coisa que eu posso fazer Mimic beacon Mimic beacon Vai me salvar Nesta hora Joga o mimic beacon Onde que eu posso jogar Esse negócio Que vai Todo mundo Vai poder ver Na verdade Não pode mover E jogar Esse esquema Ah Oh Sério Tá Eu vou jogar o mimic beacon Com a Natalia Essa missão Galera Já foi duas missões Com certeza Essa com certeza É a segunda parte Dessa missão É Silvio não pode flanquear White Wolf É sniper também É O Turbo Consegue flanquear Esse cara Vindo aqui E atirando Será que Ele consegue matar Esse cara aqui Só tem Três inimigos Né Não é uma coisa Tão difícil Assim Na verdade Eu devia priorizar Aquele cara Ali Guilherme Vem pra cá E Na verdade Eu cometi um erro Guilherme Vem pra cá Gordinho Gordinho não tem Sniper mais White Wolf Desculpa Granada White Wolf Tem granada Agora o bug É que não mostra o teto Legal XCOM Muito legal Sua granada Não chega lá Quer dizer Quase né Ou seja Se você descer Pra cá Eu acho que chega Não é garantido Mas eu acho que chega Vem pra cá Pra cá Com certeza A gente É A gente consegue Essa granada Uma coisa é aqui Se ele tivesse ficado Lá em cima A granada Podia ter Ok Júlio Pega esse cara Retira Um de Um de armadura O escudo vai comer um Mas pelo menos Vai tirar um de dano Não Nada de dano Tirou Gordinho Tá Agora você consegue Pegar esse cara 55% Tá Se você acertar Você mata ele Gordinho Tô contando com você Boa Gostei demais Valeu Tá Agora a gente tem O Turbo E tem a Angel No caso Também conhecida Como Seminova Seminova Joga seu Mimic Beacon Aqui Turbo Você vai Descer Pra onde? Algum lugar Que flanqueie Esse cara Desça pra Cá E aí você usa Seu drone Pra curar Esse Esse carinha ali Não Desce pra cá Lembrando que Eles estão A Desorientados Quer dizer Só um Desorientado E também Obrigado a A matar O Mimic Beacon Vamos curar Aqui Não o bigode Atômico Mas o Gordinho Que tem Só com 3 de vida Gente Falta 8 turnos Pra gente Terminar Essa missão Eu vou ter Que sair Correndo Pela borda Assim Ver se Se a gente Consegue Ok 5 de HP Ai ai Vamos lá Codex Faz sua Mágica Ah e outra Coisa O Codex Teletransporta Eu esqueci Disso Esqueci De avisar Isso Olha que Legal Tá Flanqueou Esse negócio Causa Só 3 De dano Uau 8 Tudo bem Mas continua Vivo O que é Bom Porque O Codex Vai ser Obrigado A atacá-la E Vocês Ficaram Relativamente Perto Um do Outro Ok Ainda bem Morreu Não morreu Tá Não que Faria Diferença Mas Tá Angel Você tem Um flanco No Codex 92% A chance De Dar um Crítico É boa 50% De crítico Do Sniper Ou O Bigode Atômico Eu acho Que o crítico Dele Com certeza É mais alto Então Bigode O ideal seria matar Esse inimigo Em um Em um tiro Porque aí Ele não tem Não vai ter oportunidade De se Teletransp De Multiplicar 94% A chance Da gente conseguir De matar ele Nesse turno É 66% 13% Boa Beleza Morreu Sem Sem causar Sem Res Ó A gente conseguiu Pegar Algum tipo De Item Aí Do Codex Sepol Vem cortar Esse cara Por favor Daí Mesmo Espero Que você Não erre E depois Que você Cortar Esse cara A gente Vai Sai Correndo Ah Não Depois Que a gente Matar Esse cara Ok A gente Vai Sai Correndo A partir Do Próximo Turno Julio Você Pode Vir Aqui Gordinho Você Daqui Consegue Dar Pelo menos Um Tirozinho Nele White Wolf 19% Com a Sua Arma Turbo O Turbo Consegue Vir Aqui E dar Um tiro Decente Nele Eu acho 5 Tá Ele tem 6 de vida Praticamente 67% Vamos lá Vamos lá Julio Ou Julio Não Boa Ok Ah Que ótimo Tá Seminova Eu acho Que agora É a hora De você Ficar Aqui E usar Seu Scanning Protocol Pra ver Onde Que estão Os inimigos Se é Que ainda Tem inimigo Nessa fase Provavelmente Tem Ok Tem inimigo Pra lá Certo Então O que Que a gente Vai Fazer Vai Sair Correndo Pela Borda Aqui Do mapa E Subir Nesse Negócio Ah Tem inimigo Ali Nossa Tem 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 um Mutom Centurião E aqui Tem Não Esses aqui São civis Droga Tem inimigo Lá onde a gente Tem que ir Hein galera Tinha que ser Sete turnos Mas tudo bem Turbo Gordinho E White Wolf White Wolf Vem pra trás Vem pra cima Na verdade Pra cá Gordinho Você também Podia Chegar Mais pra frente O máximo Possível Ok E Turbo Turbo na verdade Cura o Bigode Cura o Bigode Porque Né Seis de vida A gente não pode Arriscar Perder o Bigode Não Bora 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 Beleza Vai ser corrida Total Hein galera Olha Eles foram Pra mais Longe Ah Que bom São só Três Dois sectóides E um centurião A gente não Precisa matar eles Pra poder terminar A missão Eu acho A gente pode Simplesmente Vazar A gente tem Seis turnos A gente vai ter Que fazer Alguma coisa assim Vai ser uma corrida Meio descontrolada Viu galera Infelizmente Não vai ter como Eu Fazer todo Ok Se é Paul Você vai chegar Bem aqui E você vai ficar Em Modo de Modo escondido Bigode Cara O bigode Não consegue mover Muita coisa Mas o bigode Consegue ficar ali Que não é cobertura Bigode Faz o seguinte Move metade do caminho E recarrega Angel Vem pra cá Minha ideia é Vir pra cá E subir Lembrando que tinha 11 inimigos Nessa fase Eita Tinha 11 inimigos Nessa fase A gente ativou 3 Depois mais 3 E agora esses 3 Significa que tem mais um pod De 2 inimigos Que a gente não ativou ainda Eu preciso cuidar Desses caras Em 2 turnos Basicamente Senão eu vou ter Muito problema Julio Sai correndo Meu amigo Ficar aqui Não é Uma opção Muito errada Não Acho até que E o inimigo Que ainda tem Um Mac É o Mac Tá Julio Vem pra aí Gordinho Sepol Sepol Você pode Você pode entrar Em concealment Se você vier Por exemplo Pra cá Não Você pode entrar Em concealment E sair correndo Não Não pode Bigode Você vai ter Que vir Até Aqui Torcendo Pra que não Revele o inimigo Pra lá Ok Cadê a Semi nova A Semi nova Tem Combat Protocol Ela pode Causar um dano Garantido Em alguém Ela pode Também jogar Uma granada Aqui pra Começar Acabar com Esse centurião Quem tem Granada O Sepol E a Semi nova Quer dizer O turbo Também tem Uma granada Mas eu acho Que a granada O turbo Não consegue Chegar lá Na frente Tá Mas de qualquer forma Vem pra cá Turbo Vamos ver Se chega Ó Chega Chega E Causa dano No centurião Sim Então beleza Primeira granada Aí pra gente Começar A Martelar Esse centurião Só um De Armadura Que morreu Bigode Você Já moveu Seus dois Movimentos Mas o Sepol Não moveu E o Sepol Ele tem Daqui você não consegue Ver o cara Daqui você também Não consegue ver ele Putz Daqui você consegue Ah não Daí onde você está Já consegue Só que é 38% Tá Mas não vai melhorar Muita coisa Eu posso fazer o seguinte Eu posso deixar o Sepol Aqui no meio Ah só que o turbo Ah não A Semi nova Tem combate protocol Ou age protocol Ou seja Ela pode Dar uma proteção Pro Sepol Mesmo se ele tiver Tipo Largado Aqui No meio do caminho Tá Ah 57% Nele Ou a gente pode Flanquear Não Não pode flanquear ele Não estamos Não estamos flanqueando Ah 57% O centurião O ideal seria A gente tirar um pouco Dessa armadura Dele primeiro Tá Vamos tentar Com o Sepol Sepol Vem daqui Coisa loucura Hein galera Loucura Esse meu movimento Aqui Mas 60% No centurião Você tem que acertar Sepol É sério Você tipo Tem que acertar Boa 2 de Nossa Ainda tirou 9 de vida dele Ahm Fala que Ok 3 de vida Tá E dessa vez Eu gostei Hein Gostei desse esquema A gente poderia Garantir a morte dele Só que aí O Sepol Ficaria Completamente Exposto 55 em você 45 nele Eu acho que eu prefiro 45 no sectoide Cara Eu queria Ah tá Putão direito Tá Quem a gente ainda tem White Wolf Angel E Gordinho O White Wolf Vai atirar Ou vai ficar De É Killzone A seminova Vai É Ajudar o Sepol E o Gordinho 55 Quanto que o White Wolf Tem no 57 Eu acho que é muito Baixa Essas Essas chances O ideal Seria garantir A morte Desse cara Fazer o seguinte Gordinho Pega o O alienígena Por favor 45 Vamos lá Boa 8 de dano Delícia White Wolf Nossa Você não consegue Ver esse cara Se você conseguisse Ver ele Ia ser perfeito Você consegue Ver aquele cara Não Eu vou confiar Na arma do sectoide A arma do sectoide Mesmo que cause um crítico Não vai me dar Tanto dano Tá Vamos fazer o seguinte White Wolf Tenta pegar o centurião Se você conseguir A seminova Não precisa se preocupar A seminova Pode usar Boa A seminova Pode usar O O age protocol Para ajudar O sepol Obviamente Só que Mais obviamente A gente vai chegar Um pouquinho Para frente E vai H protocol Se bem que ela tem Um negócio de overwatch Tem Mas não é tão útil Não 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 Angus McVeigh Bora lá Mais 30 de defesa Para o sepol Que é mais do que Com a média cobertura Pelo menos Dá para a gente É Ajudar ele Que está aí Aberto No meio do nada 5 turnos Para a gente vazar Pelo menos A gente conseguiu Matar todos os alienígenas Nesse turno O que você está fazendo Correndo Isso foi um dash Foi Ok Tá Detalhe Detalhe extra A gente Eu queria muito Pegar esse negócio aqui Sepol Você consegue chegar lá Não Você Não Mas Sepol Consegue ficar Em concealment Se ele vier para cá Ele pode se esconder E Ah Fala sério Velho Fala sério Você não consegue Chegar aqui Sem Tá Eu gastei o concealment À toa Julio Vamos subir Sobe Para cá Gordinho Tem que Recarregar Portanto Sobe Também A Sepol Vai ficar Aí Eu acho Julio Você consegue Pegar ele 39% É muito pouca chance Ah Uma coisa Que eu poderia Fazer É usar A supressão Nele Ou A flashbank Ou Simplesmente Sai correndo Com todo mundo Turbo Na verdade Turbo Vem para cá Pegar esse negócio Vamos ver se a gente Revelar um novo inimigo Não Ok Lidium Core Excelente Porque a gente Precisa dessas coisas Para fazer munição Adicional Ai merda Tá Ai ai Nossa É um oficial Ainda Oficial E um Mech Tá Pelo menos Dá para a gente Usar a flashbank Do bigode Para alguma coisa Que seja útil Mais de um inimigo Flashbank Por favor Estou achando Que o Cepal Vai correr Ali para cima Beleza Ainda causou Um de dano Ótimo White Wolf 63 39 Quem que 63 O Mech Claro Porque ele não está Em cobertura Se você usasse o Killzone O Killzone aqui Seria bacana Muito bacana Porque provavelmente Todos eles vão tentar Mover É Pega a Killzone aí É Angel 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 Sobe até aqui Peraí Tem Haywire Protocol Droga Podia ter usado isso Ainda pode? Ainda pode Vamos ver Se a gente consegue Se conseguir Mais um bônus Para Para a gente Tenta Vamos lá Vamos lá Ok A gente pode Tentar tomar Controle Dessa unidade 42% de chance Ou a gente pode Simplesmente Desligá-la Eu vou tentar Tomar controle Dela Ou eu tento Desligar Desligar É garantido É praticamente Garantido É 83% Vai aumentar A sua mira E defesa Vamos desativá-lo Mais garantido Quer ver? Aí o negócio Chega até aqui Assim Eu acho que Isso aqui era Não Era 50 Não chegava Em 42 Ainda bem Que eu Fiz isso aqui Ok Gremlin Vamos desativar Você Por um turno Dois turnos Melhor ainda Ele está Menos um inimigo Para a gente Lidar Eu acho Sepol Você vai sair Correndo Sepol Para algum Como é que você Chega lá em cima? Não chega Vem para cá Eu acho que você Era o último A se mover Beleza Eles estão Desorientados Você significa Que você vai Ou se mover Para um lugar Sem noção Ou então Atirar E se você Se mover Para um lugar Sem noção Você ganha Um tiro Do White Wolf Você não ganha Um tiro Mas ganha A tentativa Do tiro Você também Vai ganhar Um tiro Por favor Droga Tudo bem Ok Droga Ele está De Overwatch O Sepol Ele é imune A Overwatch O problema É que o Sepol Já não está Sendo visto De qualquer forma Putz velho Como que a gente Faz para subir Até Tem 3 turnos Para a gente Vazar White Wolf Você vai Sai correndo Bigode Cara Vai ser Difícil Tá A gente vai Fazer Eu vou fazer O seguinte Vou botar Todo mundo Em cima Desse telhado Agora Agora que era A hora Da gente Ter Ai Porcaria Uou Eu não tinha Visto Que o Que o Sectoid Tinha ficado De Overwatch Também Não Dei rata Turbo Na verdade Turbo Não Angel Angel Vem daqui E Usa E usa o Age Protocol No Carinha Ali embaixo Porque ai Ele vai ter Mais 30 De defesa E vai sair Correndo Com essa Defesa Extra Ele provavelmente Vai desviar Do Overwatch Eu espero Que esse Mech Esteja Desativado Por mais Um turno Vamos lá Turbo Você consegue Chega até Aqui Vai Não ativou Overwatch Dele Tá Julio Ai Que jogo Bugado Às vezes Sepol Sepol Consegue Chegar Aqui Sem ser Visto Julio Você consegue Vir Aqui Ah não Eu não acredito Nossa Putz Eu achei Que ele tinha Morrido No último instante Beleza Tá Vamos ver Que mais Que a gente Consegue Chegar Chegar Levar Até ali Julio Torres Julio A gente Consegue Chegar Um pontinho Ali Gordinho Pode chegar Lá Não Gordinho Vem daqui White Wolf Provavelmente White Wolf Vai ficar Parado Ali Ou não Na verdade White Wolf Pode Pode até Tentar Pegar O Sectoid Mas é Muito Pouca Vem Pra cá Na verdade Você foge Já Claro Não ia ter Mais nada Pra gente Fazer E White Wolf Já Já que você Não vai conseguir Atirar Nesse turno Fica Aqui Quero Pelo menos Fique em cobertura Alta E Tá Os dois Estão Não estão Mais orientados Eu estou contando Que o Que o sectoid Use alguma magia Negra Ao invés de atirar Ótimo Magias negras São o que eu quero Claro que eu não quero Que seja controlado Né Pânico Também não seria Uma coisa legal Principalmente se você descer Ah você ficou em cima Ótimo Nossa Boa Nossa delícia Gostei Tá tem um outro problema Se ela tivesse Uai Ela não está mais em pânico Porque ela matou o cara Será Uai E o Nossa Mas esse foi ninja Ah não Eu ia falar Só sobrou ele E E ele está marcando O A gente Uou O que aconteceu com esse cara Quebrou isso aqui Foi Dois de dano Tudo bem Mas Que estranho Será que foi É Foi animação Que não Ah tá Peraí O que é isso Ah não Tá Não tem ninguém De overwatch Certo Ou seja Quem puder Vaza Gordinho Vem pra cá Cepol Nossa Cepol Não consegue chegar Fala sério Ah não É por causa do White Wolf White Wolf Vem pra cá Bigode atômico Pra cá Turbo Fala que você consegue Não Vai ficar só o turbo Velho E problema Problemão É O turbo não é Esse cara aqui Vai pular de novo O turbo vai provavelmente Ser flanqueado Turbo Vem daqui Sepol Você vai Já vai ser visto Sepol Vem daqui E fica em overwatch Você vai auxiliar Uma vez na vida Você vai ficar Pra ajudar alguém Né Sepol Fica em overwatch Eu tô tentado A deixar todo mundo Aqui em overwatch Quem puder Ah não Não pode ninguém Porque todo mundo Usou dash Ok Quer dizer Eu acho que a semi nova Não Todo mundo usou dash Então vamos evacuar Todo mundo aqui em cima Só o Sepol Só o Sepol mesmo Vai ficar em overwatch E esse aqui Vai estar completamente Aberto Pro mundo Bora 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 Cara Que missão Longa E complicada E difícil E esse Vai ficar de overwatch Vai atirar em alguém Nossa Agora que eu vi Onde o Sepol Talvez esteja pegando fogo Pô Era isso que eu queria Cara Era isso que eu queria Que esse cara viesse Nossa Ainda ficou parado Perfeito Perfeito Sepol Por favor Não pega fogo onde você tá E não quebra essa pedra Nossa Ufa Ok Sepol vem Turbo vem Ai Mais uma Uau Sete dano Ufa Nossa Mais uma missão Complicadíssima Complicadíssima Galera Caramba Caramba Por um turno Mas a gente conseguiu A gente pelo menos Chegou até o fim Matamos quase todo mundo Perdemos Um bocado de sangue No meio do caminho Mas nada Nada que Nossa Olha Dano médio por ataque 5.32 Nada que Um pouquinho de tempo Na enfermaria Não resolva Ainda mais Que Ainda bem Que a gente não perdeu ninguém Certo Bora esperar um pouquinho Aqui Porque eu acho Que o jogo já deve estar Terminando de carregar Principalmente quando você Aperta caps lock Dica viu galera O Avenger dá uma demoradinha Assim Aí quando a câmera Vai pra frente Quando ela começa A vir pra trás Aperta caps lock No teclado E aí o jogo vai Carregar instantaneamente Eu não sei porquê Não sei explicar Mas é assim que Acontece Tá aí A gente chegando de noite Na nossa casinha É Depois de mais uma missão Bem sucedida A gente conseguiu resgatar O Júlio Finalmente o bigode Foi promovido Ele foi o único promovido E Cara O Sepol Não levou dano Ah Significa que ele vai perder O abalado dele Bom A gente tem duas habilidades novas Tem salvo Isso aqui é muito legal Se a gente Atirar Ou Lançar uma granada Com a primeira ação Não vai acabar O nosso turno Ou a gente pode usar Hail of bullets Que é A gente garante Que acerta o inimigo Mas usa Muita munição O Sepol Ele é um cara Que vai usar granada Então Ou o Sepol Bigode Então vamos usar Esse salvo aqui Para a gente poder Lançar mais granadas Com menos Menos recursos A gente conseguiu O cérebro de um codex E a gente também conseguiu Fazer aquele Progresso Que a gente fez O Skulljack A gente também recuperou O Guilherme Santos No seu pijama Todo estiloso Ops No seu uniforme Todo estiloso A gente pode pesquisar O Codex Brain É claro E a gente está Recebendo um parabéns Opa A gente matou o Codex Reduziu o progresso Avatar em um Que legal Saber que matando O Codex A gente diminuía Esse progresso Não Beleza O Victor Sepol Não está mais Abalado E o Guilherme Está esperando Ordens aqui Na Armory Bom galera Eu espero que vocês tenham Gostado destes episódios Que foram dois episódios Fiquem ligados Para mais XCOM 2 Aqui no canal E até o próximo vídeo Falou